Ele é um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu no Cretáceco. Era mais comprido que o próprio Tiranossauros rex. O nome dele dá nome a uma família de dinossauros. É um dos dinossauros mais icónicos, facilmente reconhecível e atualmente teve uma alteração na sua concepção, na sua morfologia, na sua forma, como os paleontólogos imaginavam que ele existia. Tem também das histórias mais peculiares na paleontologia, inclusivamente foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Ele é o Spinosaurus. O Spinosaurus dá o nome à família Spinosauridae, onde se inclui elementos como o próprio Spinosaurus, o Baryonyx ou o Sucomimus, entre outros. O Spinosaurus é egípto, porque foi descoberto no Egipto. É um dos elementos mais representativos. Tem, característicamente, aquela vela que o distingue e, assim como todos os Spinosauridae, o crânio tem características muito semelhantes aos crocodilos, como, por exemplo, a forma dos dentes e também a ponta do focinho. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas bombardeiam Munique, uma das principais centros do Partido Nazi. Parte dos fósseis dos Spinosauros, o primeiro Spinosaurus descoberto, estavam lá e esses foram todos perdidos. Tivemos de esperar diversas décadas para conseguir recuperar novos fósseis de Spinosaurus e, com eles, reconstruir melhor e termos uma versão mais atualizada sobre a real forma deste dinossauro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto